É isso aí pessoal, domingo 19 de junho de 2016, estou aqui em frente à antiga estação da estrada de ferro Sorocabana, a estação Anacosta. E aqui, olha, foi conservada, apesar de não estar mais em operação, foi conservado felizmente o prédio, né? Um pouquinho da preservação ferroviária aqui na cidade de Santos. Eu estou aqui para mostrar para vocês que as obras do VLT já estão chegando e, olha, fizeram uma espécie de uma rotatória aqui no cruzamento com a Avenida Anacosta. Então, vocês veem que os veículos fazem essa rotatória, eu acredito que seja temporária por causa da obra, não sei se vai ser permanente. Bom, isso a gente vai descobrir depois. Ali, eu sempre faço questão de lembrar que passam os trolebus da linha 20, então vai haver o cruzamento da rede aérea do VLT com a do trolebus. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver adiante. Então, vamos chegar aqui mais pertinho. E a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo. O sistema do VLT da Baixada Santista, que está ligando a cidade de Santos a São Vicente, atualmente, neste estado da obra. E aqui, obviamente, aqui tem muitas adutoras. Aqui existe até uma passagem de esgoto, que era o emissário Rebouças, que vem por aqui até chegar lá no José Menino. Então, aqui temos as obras ainda sendo preparadas e vai haver ali a passagem de nível, que são os trilhos que vão ser instalados aqui para o VLT, no centro da Avenida Francisco Glicério. É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho para vocês, neste dia 19 de junho de 2016, como é que está a obra do VLT. Para que fique registrado, né? Como se fosse um legado para gerações futuras, como eu sempre falo, né? Porque é verdade. Porque vai haver uma grande modificação, por exemplo. Aqui, não sei exatamente como vai ficar, mas o VLT vai passar no meio da Avenida, vai cruzar aqui a Anacosta. Ali vai haver a estação do VLT, Anacosta. E ali, olha, aquela construção ali que nós vimos adiante, no centro da tela, era o antigo abrigo de bondes. Então, são vários sinais de transportes que já se passaram em Santos. O bonde, que reinava aqui na Avenida Anacosta. Há o trem, né, claro, da Estrada de Ferro Sorocabana, a Estação Anacosta. E agora, o Trollibus, né? E o VLT. Torcendo, claro, que o Trollibus continue firme e forte. Porque é um meio de transporte coletivo elétrico, não poluente, assim como é o VLT. Valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT pra você. Grande abraço e até a próxima.